Vamos falar agora, gente, de educação, mas também ligado aí à pandemia. O Colégio Militar de Juiz de Fora anunciou o retorno presencial das atividades escolares para a próxima segunda-feira, agora, dia 21. A volta às aulas segue as determinações da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro e contraria as normas municipais e estaduais. A Prefeitura de Juiz de Fora tomou conhecimento da decisão nesta quarta-feira e vai levar a discussão para a reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, marcada para as seis horas da tarde desta quinta-feira. A escola divulgou um comunicado oficial com orientações para os alunos e responsáveis. As instruções reforçam o uso de máscara de proteção individual durante todo o horário letivo. O distanciamento mínimo entre os alunos na sala de aula e nas atividades obrigatórias externas, bem como a proibição de aglomerações e contato físico entre os estudantes. Além disso, as portas e janelas das salas de aula permanecerão abertas durante todo o uso do espaço. A Volta às Aulas também vai obedecer um rodízio que prevê a ida ao colégio em dias diferentes para alunos do ensino fundamental e médio. Nos dias em que a presença do aluno no colégio não é prevista, as aulas continuam em ambiente virtual. O comunicado também garante a disponibilidade de postos de triagem na entrada da escola com álcool em gel e borrifador de álcool líquido para a higienização das mãos e de objetos, equipamentos e para aferição de temperatura e tapetes sanitizantes para calçados. Os responsáveis pelos alunos que não puderem comparecer na escola, por integrarem ou conviverem com pessoas do grupo de risco, devem ir presencialmente ao colégio com atestado médico que comprove a situação do estudante. Os alunos que não retornarem às atividades vão receber os conteúdos das disciplinas no ambiente virtual. A Volta às Aulas foi uma orientação para todo o sistema de colégios militares do Brasil que engloba 14 instituições de ensino. Os colégios militares de Belém, Manaus e Rio de Janeiro já tinham retomado as atividades antes da determinação. As escolas de Porto Alegre e Salvador Fortaleza publicaram um comunicado afirmando que algumas adaptações e outras medidas poderão ser necessárias, acarretando em possíveis alterações na programação de retomada das atividades. A gente questionou também o governo do estado em relação a essa situação e ainda não obtivemos resposta. A gente questionou também o governo do estado em relação a essa situação e o governo do estado em relação a essa situação.